Um relatório produzido pela Agência Brasileira de Inteligência responsabilizou o governo Lula pelos atos do dia 8 de janeiro. A informação foi divulgada na segunda-feira pelo site da revista Veja. Segundo a reportagem, Alessandro Moretti, ex-número 2 da BIM, demitido na semana passada por Lula, elaborou um documento que sugeria haver evidências de omissão do governo e ações diretas para suprimir provas. O documento citaria integrantes de pastas importantes, entre eles o então chefe do Ministério da Justiça Flávio Dino e Gonçalves Dias, chefe do GSI à época. O deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, pediu acesso ao material produzido por Alessandro Moretti. Por meio de um requerimento apresentado nesta segunda-feira, o parlamentar solicitou esclarecimentos sobre as medidas tomadas em relação aos integrantes do Poder Executivo, apontados como responsáveis pelos ataques. O Coronel Meira também quer saber se a exoneração do delegado federal, Alessandro Moretti, tem alguma relação com a produção desse relatório. Silvio Navarro, muito boa noite. Segundo a reportagem também da revista Veja, esse relatório que foi produzido pela BIM e apresentado durante a CPMI, do 8 de janeiro, acabou descartado, não foi considerado. Boa noite.